Você vai conhecer agora um delivery diferente, é a entrega de livros. Trata-se de um serviço disponibilizado pelo Instituto Ziminas, que já existe há 18 anos, né? Mas ganhou força durante a pandemia do novo coronavírus. Basta ligar e pedir o seu livro que o motoboy literário, motoboy literário, aí leva até você a reportagem da Gisele Ferreira e Rodney Ferreira Balança. Biblioteca Central de Ideias Livre, bom dia. Oi, Maria Amélia, tudo bem? Sim, tudo sobre o amor? Está disponível sim, tá bom? Vou agendar aqui o delivery pra vocês. Após os pedidos, os livros são separados cuidadosamente, embalados e etiquetados. Quem leva os livros é o Vinícius. Antes de sair, ele dá uma conferida nas rotas de entrega e organiza os livros no baú. E lá vai ele, levando na garupa, encomendas valiosas em conhecimento e cultura. Aqui é um tipo de serviço que os clientes estão esperando a todo momento ali pela entrega do seu livro, né? Eu entrego geralmente conhecimento para as pessoas, às vezes é uma diversão para uma criança que poderia estar no videogame, no celular e pode estar lendo um livro. A Biblioteca Central de Ideias do Instituto Uzi Minas existe há 18 anos. Conta com aproximadamente 6 mil títulos. Mas foi durante a pandemia de 2020 que o delivery de livros surgiu. A ideia cresceu tanto que nunca mais parou. Assim como hoje a gente recebe tudo em casa, a gente teve a ideia também de levar os livros até a casa das pessoas. A gente viu que é muito mais do que só entregar livro, é uma forma de dar acesso às pessoas ao que tem aqui. O percurso do motoboy literário é de aproximadamente 80 quilômetros. São entregues uma média de 15 livros. E o melhor de tudo, totalmente gratuito. Lembra do pedido feito lá no início da nossa reportagem? O livro chegou direitinho à casa da Maria Amélia. No sofá de casa é onde ela gosta de ler os romances. Disse que chegou a ficar preocupada quando perdeu acesso à biblioteca durante a pandemia. Eu sou simplesmente maravilhada com esse serviço. Porque eu não tenho a disponibilidade lá na biblioteca. Se bem que eu acho que você ir lá na biblioteca é melhor ainda que você ver todos os livros, as possibilidades que lá tem. Mas você não podendo ir, você toda terça-feira você tem esse serviço que te deixa o livro. Terça-feira que vem ele busca. E o rapaz é uma simpatia. Então eu assim, achei fantástico isso. Quem teve essa ideia se merece aplausos e mais aplausos. O delivery de livros atende Ipatinga, Coronel Fabriciano, Timóteo e Santana do Paraíso. Para ter acesso ao serviço é preciso ser sócio da biblioteca e fazer a reserva com antecedência. E o melhor de tudo isso, sem pagar nada. Muitas vezes a pessoa não vem à biblioteca física por alguma limitação de locomoção, alguma dificuldade de pegar um transporte e chegar até aqui. Não posso pagar uma passagem para ir. Então o delivery democratiza. Ele é totalmente gratuito. Toda terça-feira esse motoboy entrega e busca de volta, caso a pessoa queira, o livro em casa ou no trabalho, onde for mais cômodo para as pessoas. O País já está pensando em pedir lá. Não tem livro de receita lá não, tá País? Ele está empolgado, intelectual. Tem a nota aqui, né? Todo o acervo da Biblioteca Central de Ideias está cadastrado para consulta e reserva no site usiminas.phl.bib.br. Esse que aparece aí? usiminas.phl.bib.br. O delivery também pode ser solicitado pelos telefones ddd31-3824-3849. Panterinha colocou ali. Ou também tem outro número, né? ddd31-98437-3330. Ou também pelo e-mail bibliotecacentraldeideias.com. Apareceu tudo aí. de terça a sábado, de meio-dia às oito da noite. Aí, ó, não é por falta de possibilidades, né? Que a gente não vai ler.